Veja a TV fazendo a cobertura aqui, a missa em celebração Nossa Senhora Aparecida. E mais uma vez a gente vê aqui o João de Matos marcando presença. João, boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bem, uma missa maravilhosa. Eu acompanho a missa de Aparecida desde o primeiro ano. Hoje foi uma missa linda, muito bonita, mas um pouco triste, porque o padre Checon se despedindo, ele foi praticamente o primeiro padre brasileiro a rezar uma missa grande aqui em Nova Iorque. E agora ele voltou no Brasil. Isso vai deixar um vazio no meio de muita gente aqui, porque ele é uma pessoa fantástica. A gente vê também que foi uma comunicação muito boa do arcebispo aqui de Nova Iorque com os brasileiros. A gente vê que ele teve uma receptividade muito boa pela comunidade brasileira. Como que isso tocou em você, João? Isso me toca muito a fundo, porque eu moro há muitos anos aqui, eu jamais imaginava que o arcebispo de Nova Iorque ia falar da nossa comunidade maravilhosa. Então, ele mencionando a comunidade e sabendo da existência da nossa comunidade, isso é muito bonito. É verdade. Olha, estamos aqui então, João de Matos comemorando aqui a religiosidade. A gente sabe o tanto que é importante a religião e a fé no povo brasileiro. Exatamente. A religião, cada um tem a sua, mas você tem a fé que você acha que tem que ter, mas eu como católico, praticante, eu simplesmente, missa dessa natureza, me deixa um pouco emocionado de ver tanta gente aqui brasileira emocionada e eu acho muito bonito. João, muito obrigada pela participação mais uma vez. Muito obrigado a vocês e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.